Hoje a gente vai falar sério, hein? Se prepara. Se prepara, fiel torcida. Que hoje o papo vai ser reto e direto, mano. Hoje vai ser poucas ideias. Antes de mais nada, eu nem tô pedindo mais, mas já vou pedir. Deixa a curtida. Compartilha o vídeo se você concordar com as minhas opiniões. Se você não concordar com a minha opinião, demorou, mano. Só respeita, tá ligado? Primeiro que você vai estar errado se você não concordar comigo. Já começa por aí. Segundo que só respeita a minha opinião, certo? Porque eu nunca erro. Já começa por aí. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a contratação do Jonathan Cafu. Aí eu fui lá no perfil do Corinthians. Postei falando que achava uma vergonha contratar o Jonathan Cafu e tal. E aí já vieram os defensores lá do Jonathan Cafu. Os caras falando, né? Eu nem sigo mais esse mil grau que ele é pessimista. Ele joga contra. Quando eu não falo nada, eu sou omisso. Aí quando eu falo, eu sou pessimista. Não dá pra entender o que vocês querem. E tipo, quando eu falo vocês e que fique bem claro que não é direcionado pra grande parte do público que me assiste e da torcida do Corinthians, tá ligado? É tipo uma pequena parcela de pessoas que tem problema na cabeça, tá ligado? Que não sabem nem o que tá acontecendo. E vem com esse papinho de... Ah, mas tem que apoiar nossos guerreiros. Tadinho do Jonathan Cafu. Acabou de chegar. Ele vai representar. Irmão, a fita é a seguinte. Eu não fiquei nem tão puto assim com a contratação do Jonathan Cafu, tá ligado? Porque pode ser um cara que dê certo. Embora eu duvide muito. Duvido pra caralho. Nunca cogitaria contratar Jonathan Cafu se eu fosse presidente do Corinthians, diretor do Corinthians. O que me deixa puto é a quantidade de jogadores que foram contratados nessa gestão. A quantidade de jogadores que foram contratados pro Sub-23 nessa gestão. A quantidade de mentiras que foram contadas durante o ano todo. Durante a gestão toda. Durante anos e anos, né? Já faz muito tempo que a gente tá, tipo, empurrando com a barriga porque, porra, o Corinthians vai lá, ganha um paulista, ganha um brasileiro, ganha uma Libertadores ali em 2012 e tal. Porra, a gente vai empurrando com a barriga. Tá tudo ótimo, maravilhoso, estamos ganhando título e tal. Mas quando a água começa a bater na bunda, o bagulho fica louco, né? Começa a bater a revolta. Começa a bater a neurose. O que eu fico puto é que no dia do aniversário do Corinthians, 1º de setembro de 2020, o Andrés falou. Não, não vamos contratar mais ninguém em 2020. Na sequência veio o Cazares, veio o Jamerson, veio o Jonathan Cafu, foi mais gente pra base, tá ligado? E isso porque o Corinthians é um time pobre, é um time fodido, que não tem dinheiro. E mesmo assim, contratando a rodo. Foda-se. E eu não sei porque que tá contratando tanto assim, tá ligado? Umas contratações que não tem nem pé nem cabeça. Tipo, o Jonathan Cafu, o Jamerson ainda vai, tá ligado? Porque o Avelar se machucou, demorou e tal. Mas não dá pra entender uma contratação de, tipo, a maioria dos caras aqui... Eu vou pegar a lista aqui. Tivemos a lista de jogadores da gestão do Andrés aí, essa última passagem que vai se encerrar agora. Graças a Deus, tomara que não venha do Ilho. Que se vier do Ilho eu vou ter que me jogar daqui da minha janela. E me matar. Porque eu não aguento mais, tá ligado? Eu tenho uma vida da hora, eu tenho uma vida legal. Nada me tira do sério. Nada me tira do sério. A única coisa que me deixa puto durante o dia é o Corinthians. A única coisa que tira minha saúde mental durante o dia é o Corinthians. Porque minha vida é maneira, minha vida é da hora. Entendeu? Se não fosse a porra do futebol pra perturbar a minha mente, porra, já tá grandão. Vamos lá, o nome dos jogadores que foram contratados pela gestão do Andrés. Em 2018 veio o Ralf. Boa contratação, legal. Veio o Marlon. Nem fede nem cheira. Veio o Matheus Matias. Não sei nem onde é que tá. Deve estar emprestado pra algum clube. Veio o Sid Clay. Que é uma das minhas maiores indignações. Porque o Corinthians foi e contratou o Sid Clay. Depois contratou o Fábio Santos. E o Guilherme Arana tá lá no Atlético. O dinheiro que gastou com o Sid Clay e com o Fábio Santos. Podia muito bem ter tentado contratar o Arana. Pagar do salário e tal. Não podia? Usar um pouquinho da cabeça, um pouquinho da inteligência. Você acha que o Arana ia preferir ir pra onde? Pro Corinthians, onde ele já jogou. Pá, o moleque de São Paulo, da quebrada lá. Vila Matias. Nem sei qual quebrada que é. Esqueci o nome da quebrada do Guilherme Arana. Que todo mundo que nasce nessa quebrada tem a cara do Guilherme Arana. Vila Formosa? Sei lá, mano. Acho que é Vila Formosa. Porra, DJ. O Guilherme Arana ia vir facinho pro Corinthians, mano. Mas vamos seguir com a lista que a lista é boa. Veio o Roger. Atacante. Puta que pariu. O Roger ainda tudo bem porque ele fazia gol nos times que ele jogava, né? Então foi uma decepção ali apenas jogando e tal. Veio o Thiaguinho. Volante. Uma merda. Veio o Bruno Xavier. Atacante. Nunca vi jogar no Corinthians. Veio o Danilo Avelar, meu protegido. Esse eu não posso criticar. Veio o Jonatas, atacante. Horrível. Veio o Douglas, volante. Horrível. Veio o Arauz, meio campo da Universidade do Chile. O Arauz ainda deu um desconto porque lá na Universidade do Chile ele jogava bem. Aqui no Corinthians não representou tanto. Veio o Sérgio Dias do Real Madrid. Você já viu o Sérgio Dias jogar pelo Corinthians? Se eu vi, eu não lembro. Pra ser bem sincero. Aí veio o Michel Macedo, que beleza. Era um jogador ali que, pra compor o elenco, né? Pra ser reserva do Fagner. A gente não pode esperar também que a gente vai ter dois laterais direitos bons, né? Tem que ter um bom, que é o Fagner. E um mediano ali, que é o Michel Macedo. Mediano pra ruim, né? Mediano eu ainda fui pra dar uma moral pra ele. Aí vamos na sequência. Gustavo Silva, que é o mosquito. Aí vamos pra 2019. O Corinthians contratou o atacante André Luiz. O volante Richard, o Ramiro, o Bozele, o Sornosa, que inclusive logo mesmo se pata de volta. O Manuel, o Wagner Love, o Júnior Urso, o Bruno Mendes, o Regis, o Matheus Jesus, o Everaldo, o Gil. Que dessa lista aí dos que eu falei, quem se salva? O Gil, que porra da hora. E só. O Ramiro dá o sangue e tal. Não é um puta jogador e tal, mas tá dando sangue. O Bozele era um atacante que eu até gostava de ver jogando pelo Coringão. Tirando esses nomes aí, DJ, só tem merda. Só tem merda. Tem o Matheus Jesus aqui nessa lista, que ele tá lá no Oeste causando. Tá lá no Oeste causando. Tá quase sendo... E tá com problema de disciplinar lá no Oeste. Aí me diz. Por que caralhos o Corinthians contrata um filho da puta e depois empresta o desgraçado? E não é só um, não é dois, não é três. Não é um bagulho que você pode contestar e falar. Não, mas foram casos isolados. Não, DJ. É com o elenco todo, mano. É todo ano a mesma coisa. O Corinthians tem um elenco com mais de 50 jogadores. Se for contar os jogadores que estão emprestados. Não sei se chega a 50, mas tá perto, tá ligado? Isso se não passar, mano. Porque isso eu não apurei. Pelo menos esse número de jogadores que estão emprestados pelo Corinthians. Eu não apurei pra não ficar triste, tá ligado? Mais triste do que eu já tô. Aí vamos lá. 2020. Teve o Luan do Grêmio. Que ok, pô. Luan foi rei da América e tal. Já não tava representando no Grêmio. A gente ainda tava com esperança, né? Não pode dizer que foi um puta erro da diretoria. Aí veio o Cantilho. Aí o Sid Clay eu falei em 2018. Mas na verdade a contratação ruim dele, né? Foi agora em 2020. Porque em 2018 até que ele jogou legalzinho. Mas foi embora rapidão também, né? Aí tem o Matheus Davó. Que tipo, não dá pra entender. Matheus Davó, Ione Gonzalez, não dá pra entender. Olha que ótimo negócio que a diretoria do Corinthians fez. Vem. Contrata o Pedrinho. Foi o que o Benfica falou. A gente vai contratar o Pedrinho por 20 milhões. E vocês vão ter que contratar o Ione Gonzalez por 3 milhões. Mas puta, que ótimo negócio. Que ótimo negócio. Eu vou fazer esse negócio. Eu gostei bastante. Porra. Como recusar uma proposta dessa? O Ione Gonzalez por 3 milhões e levar o Pedrinho? Pode ir. E o mais legal ainda é que o Benfica parcelou em 4 anos o Pedrinho. Em 4 anos. Não sou eu que tô falando. Foi o presidente do Corinthians que falou essa porra. Então, se liga, DJ. A gente praticamente parcelou um carro pro Benfica. Chegou e falou. Vai lá. Paga aí em 4 anos e foda-se. Tá ligado? Foda-se que estamos cheios de dívida. Deixa pro próximo presidente. Que é o que vai acontecer, né? O próximo presidente que vai ter que segurar o BO. Aí temos o Ederson volante. O Leonatel atacante. O Jô atacante. O Otero meio campo. O Cazares meio campo. E agora recentemente. O Germerson. E o Jonathan Cafu. A lista é grande, né rapaziada? A lista é grande. E sabe o que é o pior? Desses jogadores que chegam. É o que eu falei. Ele vai chegar no Corinthians. Provavelmente porque ele. Tem algum envolvimento com algum empresário. Que deve tá comendo alguém da diretoria do Corinthians. Não é possível. Não é possível. Um bagulho desse. Eu não consigo entender tamanho amadorismo desses caras, tá ligado? Eu que sou nóia faria um trabalho melhor do que esses caras, parça. Porra. O cara ia sugerir o Jonathan Cafu já ia tomar um tapão na orelha. Falar, cala a boca, irmão. É nóis que vai resolver o bagulho. Porra, velho. Até perdi o raciocínio. Nem lembro o que eu tava falando. Peraí que agora eu vou tomar o pensamento que agora eu lembrei o que eu tava falando. O jogador, ele vai chegar no Corinthians. Que ele tem envolvimento com algum empresário. Depois, ele vai ser emprestado pro Oeste. E depois, o Corinthians vai continuar pagando o salário dele. Vai continuar renovando o contrato do fila da puta. E tudo vai continuar da mesma forma de sempre. Por quê? Quem é que tá ganhando dinheiro nessa porra aí? Eu também quero me envolver nessa parada aí. Quero virar empresário de jogador. Tá ligado? Queria virar empresário de jogador. Dirigente do Corinthians. Que porra, velho. Não é de se indignar? E os caras ainda falam que eu que sou errado. Isso que é foda. Os caras, quando eu digo, é esses merdinhas de 10 anos que não sabem nem o que é o Corinthians. Tá ligado? Tão aí desde 2012. Porra, campeão mundial, libertadores. Truta, vocês não viveram porra nenhuma, seus moleques do caralho. Isso eu falo com propriedade porque os moleques que vai lá me xingar depois lá no Instagram. É tudo uns merda de 10 anos de idade, velho. Que não sabe porra nenhuma da vida. Tá ligado? Aí eu sou o errado. Eu sou o errado de ficar criticando. Eu sou o cara que joga contra. Não é pra ficar puto com um bagulho desse? Aí teve uma notícia que eu vi aqui que foi sensacional. Foi sensacional. De acordo com o Jorge Calil, que é o diretor do Corinthians, o clube deveria ter formado uma espinha vertebral no time para contratar menos. Porra, você foi perceber isso agora? Depois de 89 contratações? Eu acho que demorou um pouco, viu, queridão? Eu acho que você tá um pouco atrasado, viu? Porque faltam o quê? Faltam apenas alguns dias aí pras eleições do clube. E aí vai mudar, tá ligado? O Calil falou o seguinte, na minha avaliação, o Andres, o Duílio e eu, nós exageramos na quantidade de jogadores que vieram para o elenco. Porra, jura, Calil? Ah, se você não tivesse falado, eu juro que eu não saberia. Eu juro que eu não saberia. Sério. Pra mim pareceu que, porra, pra mim pareceu que você se contratou só dois caras. E o pior de tudo é que a maioria desses jogadores aí vão sair do Corinthians sem receber porra nenhuma, que já não estão recebendo, porque o Corinthians não tem dinheiro e mesmo assim tá contratando a rodo e depois ele vai processar o clube. Igual 200 jogadores já fizeram. Esses dias aí, qual foi o jogador que tava processando o Corinthians, mano? Que eu achei bizarro. Tem um jogador que jogou no Corinthians, acho que é o Tcheco. Jogou no Corinthians em 2010. O Tcheco tava processando o Corinthians. Mano, o que vocês estão fazendo com o Corinthians, velho? E só lembrando que o Tcheco é da mesma gestão do Andres ainda, né? Do Centenário. Porque se eu não me engano, são quatro anos, né? Agora é 2020. A última foi 2016. A última foi 2012. Correto? Correto, né? Tô errado nas contas? 2012 entrou o Mário Gobi e foi até 2016. Certo? Eu acho que foi isso, se eu não me engano. Ou o Gobi ficou de... É isso. O Andres entrou em 2008. Saiu em 2012. Então o Tcheco ainda é da gestão do Andres. Pra você ver, né? É um amadorismo, assim. Que puta, velho. Eu tenho que bater palma pra vocês. Vocês conseguiram um amadorismo. Que eu acho que nem se o cara fizesse um curso pra ser amador, ele ia conseguir ser amador igual vocês, mano. Tá ligado? E outro bagulho aí que eu já vou encerrar o vídeo, que já tá ficando meio longo, né? Só desabafo. Só desabafo. Porque eu sei que eu não tô errado. Por isso que eu venho expor minha opinião aqui na internet. Conselho do Corinthians remarca a votação das contas de 2019 pra depois das eleições. Pra que não haja clima hostil. Foi a justificativa dele. Ou seja, as contas de 2019 só vão ser votadas no final de 2020. Cara. Sinceramente, eu não sei nem o que falar, velho. Eu não sei nem o que falar. E o foda é que nós que somos simples torcedores, meros torcedores, que o que a gente pode fazer pelo clube é comprar camisa, comprar produto oficial, pagar fiel torcedor, comprar ingresso, tomar chuva. Tomar sol, amar o bagulho incondicionalmente. É a única coisa que a gente pode fazer. Infelizmente, eu, torcedor do Corinthians, não posso fazer nada em relação a isso. Porque é uma máfia dentro do Corinthians que já tá lá desde 1992 com o Dualib. O Andresa é da mesma chapa do Dualib, sempre foi. O Andresa entrou como salvador da pátria depois que o Dualib saiu, mas é farinha do mesmo saco, velho. Porra. Como é que eu, um simples torcedor, como é que você, um simples torcedor, vai conseguir mudar algo, tá ligado? Na minha cabeça, a única forma de mudar algo no Corinthians é a torcida invadir o Parque São Jorge e tomar o clube. O clube é nosso agora, tá ligado? Entra lá, tira todo mundo e fala, o clube é nosso. É nosso que vai comandar o bagulho agora, tá ligado? Fiel torcedor vai votar, fiel torcedor tem direito a voto, que é a galera que deveria votar, tá ligado? É a galera que vai pro estádio, não é esses merda que às vezes nem corintiano é e tá lá no poder. Dirigente, pá, conselheiro, mora ali no tatuapé, trouxe pro São Paulo, vou lá, vira o sócio do Corinthians, começa a criar amizade, pá, daqui a pouco eu viro um conselheiro, daqui a pouco eu viro isso, viro um diretor. É de se indignar, mano, é de se indignar. Desculpa se você entrou nesse vídeo aqui querendo dar uma risada, pô, meu grau faz um vídeo engraçado e tal, mas o que eu tô falando hoje aqui não tem graça nenhuma, mano, é triste, é triste de verdade. Agora, meu chapa, não vem com esse papinho de, ai, tem que apoiar o Jonathan Cafu, vamos esperar, vamos esperar. Irmão, eu não sei quem é o Jonathan Cafu, não conheço. Por mim, mano, desejo todo o sucesso do mundo pro cara, tá ligado? Porque o sucesso dele vai ser o sucesso do Corinthians. Se ele jogar bem, da hora, vai representar, vão bater palma, pedir desculpa, falar, pô, é isso, Jonathan Cafu. Representou, calou nossa boca. Igual o bagulho do Fábio Santos, que eu falei, ah, esse cara aí, porra, voltando com 39 anos e tal, o Fábio Santos tá calando a boca de todo mundo aí, ó, tá dando sangue mais do que muito moleque aí de 27 anos que ganha 700 pau por mês, tá ligado? Se o Jonathan Cafu representar, mano, eu vou ser o primeiro a vir aqui pedir desculpa, tá ligado? Agora, não vem com esse papinho de, ai, tem que apoiar não sei o que, irmão. Então, apoio, nunca faltou, nem da torcida do Corinthians, tá ligado? Nem da minha parte, mano, nunca faltou apoio. Bagulho quando é no estádio, Truta, o Corinthians pode tá perdendo 5x0, mas vamos tá lá cantando, vamos Corinthians, essa noite teremos que ganhar, tá ligado? Quando o jogo acabar, a história é outra, mas apoio nunca vai faltar, mano. Você falar um bagulho desse, ai, você não tá apoiando, não sei o que, Truta. O fato de eu criticar a contratação do Jonathan Cafu, não é porque eu não gosto dele, não é porque eu não acredito nele. Embora eu não acredite mesmo, tá ligado? É mais uma crítica mesmo pra diretoria do Corinthians, parça. Porque é inadmissível esse número de jogadores contratados, é inadmissível o número de jogadores emprestados, é inadmissível essa gestão do Corinthians, parça. É inadmissível. Eu fiquei muito tempo longe da internet, porque se eu fosse vir pra internet, ia ser o dia inteiro falando disso, o dia inteiro falando disso. Desde 2018 eu larguei essa porra aqui desse canal, porque minha vida é isso, mano. Porque se eu falo os bagulho, eu sou o, como é que eu posso dizer, eu sou o amargo. Eu sou o cara que tá jogando contra. Agora se eu falo os bagulho, os caras se voltam contra mim, falam que eu que tô errado e tal, falam que eu tô passando pano. Ô, teve um maluco que falou que eu tava passando pano pro Andrés, parça. Em que mundo você vive seu arrombado? Eu não posso nem entrar dentro do CT do Corinthians direito, eu não posso fazer nada dentro do Corinthians direito. Porque ninguém lá de dentro do Corinthians gosta de mim. Eu acharia estranho se alguém gostasse, com a quantidade de verdade que eu falo aqui na internet. Mas a diretoria do Corinthians, ninguém gosta de mim, parça. E você ainda quer falar que eu passo pano? Você quer falar que eu passo pano em troca do quê, truta? Em troca do quê, irmão? Você acha que eu ganho ingresso? Você acha que eu ganho alguma regalia? Você acha que eu ia me vender por ingresso? Por camisa do Corinthians? Truta, vai tomar no seu cu, mano. Você que fala isso, tá ligado? É de ficar revoltado mesmo com um bagulho desse, mano. Porque é nego que não sabe porra nenhuma da minha vida. Não sabe porra nenhuma sobre mim. E quer falar as asneira aí na internet. Ah, meu amigo. Desculpa, mano. Se você tá certo, eu quero mais estar errado, tá ligado? Se você tá certo, eu quero mais estar errado, mano. E é poucas. Esse foi mais um vídeo aqui do meu grau 777, mano. Triste, mano. Triste, ó. Tô quase pegando aqui esse dinheiro aqui, ó. Dois reais doando pro Corinthians falar aí, ó. Vai lá, contrata mais algum jogador de merda aí. Que é o que vocês mais sabem fazer. Diretoria amadora. Tchau. Obrigado pela audiência. Muita fé e muita axé pra nós nesse futuro aí que vai ser foda. Vai ser foda. Já tá sendo foda, né? Tendência é piorar, rapaziada. Tendência é piorar, rapaziada. Tendência é piorar, rapaziada.